E olha só, começou hoje em Presidente Prudente a 11ª edição do mutirão do lixo eletrônico, que esse ano conquistou o certificado da CETESB. A expectativa agora é recolher pelo menos 60 toneladas de aparelhos que não são mais usados. Foi o caminhão da coleta chegar que o pessoal correu para entregar os eletrônicos em desuso. E valeu ir de todo jeito, até de carriola. Seu Benedito que o diga, o pedreiro usou a ferramenta de trabalho para levar uma TV e um aparelho de DVD. Pode vir de carro, vem de carriola. A ação faz parte do mutirão do lixo eletrônico, realizado anualmente. O caminhão percorreu hoje três distritos de Presidente Prudente. A expectativa é recolher 60 toneladas de aparelhos de quase todos os tipos, explica o secretário municipal de tecnologia. Todo material eletrônico que não serve mais, queimado, que não usa pilhas, baterias, carregadores, rádios, televisores, celulares, enfim. Todo eletrônico pode ser descartado aqui no mutirão, exceto lâmpadas que por lei devem ser entregues nos locais onde elas são comercializadas. Esse ano, boa parte do lixo eletrônico que será recolhido é isso aqui. São televisores antigos que o pessoal descartou por conta do desligamento do sinal analógico de TV. E isso tudo aqui saiu de uma casa só. E tem aparelho que ainda funciona, como essa TV de 1982. Pelo jeito, vai virar peça de museu. Era do seu juvêncio que trabalha com conserto de eletrônicos. Os outros televisores pertenciam aos clientes. Eu tinha deixado ele para arrumar, não tinha achado a peça para arrumar e deixou ele. Não pegaram e fui procurando, não dava o lixo eletrônico. E nessa 11ª edição, o mutirão conquistou o certificado da CETESB. Justamente porque o lixo eletrônico tem destinação correta para não poluir o meio ambiente. Boa parte do material desse lixo eletrônico, ele volta depois, em forma, por exemplo, o plástico volta como balde, como vassoura, telhas. Então, além de evitar a contaminação do meio ambiente, a gente reaproveita uma parte do material que é recolhido aqui no mutirão.